Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amizades. Eu sou o Pedro. Eu sou o João, estamos no Mercadona. Estamos no meio de anchovas. Vocês são uma lata de anchovas neste momento. Pronto, vamos mostrar a vocês. São isto, uma coisinha de anchovas. É onde vocês estão posados. Sim, uma coisinha de anchovas. E estamos no Mercadona para comprar todas as novidades. Todas. Por isso espero que haja coisa boa. Um escotinho. Um salgadinho. A gente vai à casa mostrar tudo que é novo. Só vou-lhes mostrar a vocês. Vocês e a Cátia. Vamos, Fé-lói. Vamos. Nós temos que ir para o telemóvel, não é? Vamos, vamos. Vocês estão vendo. Vocês são anchovas. Vocês aqui já estão de medo de gravar e vieram-nos pedir fotos dos funcionários. Ó, tá, vamos lá. Vieram-nos pedir fotos e apoiar o nosso canal. Olha, muito fixe. Lá, lindo, lindo. Primeira novidade. Temos aqui uma pipoca de frango. 5,5€. Parece-me muito bem. Tem molho de iogurte. Tem grande bico de frango. Tem queijo. Acho que tem batata doce. Parece. Olha que bem. Não sei. Vamos levar para experimentar. Bora lá. Acho que vou ficar fora disto. Também acho. Acho que sim. Primeira coisa, no carrinho. Primeira coisa. Sei que sei que não tem nada. Aqui na zona das pizzas não vimos novidade nenhuma. Não tem nada. Tem aqui duas novidades. Baguete de frango e salada de frutos do mar. Então, baguete de frango. Eu adoro baguete. Mostra o aspecto. Ah, tem bom aspecto. Parece-me bem. Baguete de frango. E tem salada de frutos do mar. Olha, mostra aí. Também tem bom aspecto. A baguete é 4€ e esta salada é 5,5€. Olha que vai ser um almoço em condições. Também acho que sim. Temos aqui pasta de delícias do mar. Eu gosto muito de pasta de delícias do mar. Mas gosto de pasta de delícias do mar. Eu sou mais fã de pasta de frango. Mas... Mas vamos ver. Vamos ver. Pode ser bom. Com aspecto. Bora. Sega. Uma novidade. Sanduíche, ishi, ishi. Estou. Quem é que conhece o meme do sanduíche, ishi? Ishi, ishi. Isto é onde? É do YouTube. É uma senhora que não consegue dizer e está sempre. Sanduíche, ishi. Isso é o que você gosta de YouTube. YouTube, 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 YouTube. Que é de atum e ovo. E maionese. Estou a sentir aqui muita tendência, muita novidade. Para ir para a praia. Exato. On the go. Comida on the go. A Cátia vai ficar tola. Olha. Cara, tudo on the go. Estou muito contente aqui já com as nossas cinco artigos. É tudo, Raia. Ok, bora. Vamos embora. Temos aqui uma limonada de framboleza. 1,40€. Olha que categoria. Olha, é pink. Eu acho que isto deve ser muito bom. Olha, parece-me bem. Eu adoro limonada, adoro framboleza. Olha, parece-me bem. E temos aqui outra novidade. Que é molão sem álcool. Licor. Que deve ser isto, não é? Mas vamos fingir que isto não está aqui. Porquê, Pedro? Porquê? Vamos experimentar. Pode ser que fique bom com coquetéis. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Isto pode ser, assim, sensação para cá até fazer os coquetéis de verão. Coquetéis de verão. Verão. Bem, bem, bem. Faz parte. 3€ e 1,40€ a limonada. É sempre triste. Quando há novidades nas molachas. Não é? Não é tão bom que houvesse uma novidade, assim, de bolachinho ou um bolinho. É que, tipo, que novidade é que há? Olhem, tipo, marcas. Umas barricas de manga. 0% de açúcar zoniguetes. Tipo, sabor a manga. Anadides. Eu nunca sei. Pronto, vai. 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 Isto é mesmo comida para... É mesmo pacate e pão branco. Bora lá. Vamos. Vamos prosseguir. Então, novidade. Bola de berlim com creme. Pronto. Tinha que ter a lua ao contrário, claro. Olha, vai assim. Está muito bem, está muito bem. Olha, como é que parece ter mais creme? Olha, eu acho que é esta. Esta, esta parece muito bem. Esta parece muito bem. Tem açúcar mesmo. Ah, então vamos lá uma. Ah, ok, ok. O que é que é as duas? Vamos. Uma ou duas. Eu acho que uma chega. Vamos só lá de casa, se quiser. Se calhar, pronto. Pronto, cada duas. Que bom. Adoro esta novidade. Que coisa é a novidade. Ah, cheira muito bem. Muito bem. Olha que já está a ficar composto aqui. Outra rica novidade. Mas, carota, esta. 12 horas e 30. Ah, estou querendo que vai ficar caro este vídeo. 12 horas e 30. Não, não subscrevam o canal. Subscrevam. A gente está empancada. Estamos a gastar aqui 12 horas e 30 num cookies and cream. Mas parece-me bem. May becree. May becree. Olha, gosto. Gosto. Muito bom aspecto. Muito bom aspecto. Mas para o aniversário é top. É top. A Cátia para fazer para o aniversário do Rodrigo. Está quase aí. Oh, oh. Impecável. Mercadona sendo mercadona. Já tem a sua versão do Kit Kat. Será que o Kit Kat é mais grosso? Eu acho que se calhar é diferente. Ah, não. Mas há uns Kit Kat assim. Ah, são grandes. Hum, deve ser bom. 2 euros. Parece-me bem. 6 barritas. 2 euros. Acho que sim. Gostei. Gostei. E há aqui mais novidades. Na zona dos doces. Tem aqui uma que chamou muita atenção. Que é melancia recheio. Não é medo. É recheio. Como é que se come isto? Não sei. Isto tem um par de dentes. Não sei. Custa 1,85€. Vamos levar. Da Trolley. Trolley. Depois temos aqui as gomas Minimix. Minimix. 1,75€. Parece-me. Ai, tem pica. Elas têm pica. Tem pica. E tem uma abertura inteligente. Olha ela. Fina. Categora é. Olha, com selo. Com selo. Com selo garantia. Sabe se tem selo de cara boa? Vamos ver se tem selo de cara boa. Veremos. Secção dos lados. Esta vai ser assim um bocadinho de controvérsia. Porque não tem placa novidade. Não. Mas é novidade. Para nós é. Porque nós não experimentamos este de Kukideu. Kukideu. Kukideu aqui, como a Pedro diz. E de uevo de chocolate. Agora, nós não vamos provar isto no YouTube. Vamos provar no selo de cara coroa. O nosso Instagram privado. Vamos provar. Por isso passa por lá que já lá está. Nós a provamos estes lados. Quanto é que custam? 3,30€. 3,30€. 3,30€. Pronto. É isso. Este deve ser muito bom. Ai, eu acho que vou adorar este. Que bom. Coisa boa. Está a dar Lady Gaga. E nós estamos a curtir no Mercadona. Olha nós no Mercadona. Olha nós no Mercadona. Sem medo. Só que as pessoas aqui são muito simpáticas. Tenho que agradecer muito às pessoas que nos deixam aqui. É verdade. E podem ver. Nós vimos em horas em que está mais vazio possível. Está quase ninguém. Nós vimos em horas específicas mesmo. Parece que nós reservamos o Mercadona só por nós, mas não. Mas pronto. Para os amantes de álcool também tem aqui estas novidades que não vamos levar. Para não ser desmonetizados. Mas pronto. Se quiserem tem aqui este creme melancia. E tem aqui estas vidas ready to drink on the go. De Morrito. Recompensa. Adoro. Bebes que acho que uma recompensa. Que é uma bubadeira. E este aqui que é um... Pronto. Aí se voou. Uma coisa assim. Pronto. E mais isto. Eu nem esqueci por onde começar. Eu começava pelo patézinho. Patézinho. Paté de delícias de humor. Uma novidade. Chama-se... Ai eu adoro. O nome espanhol é... Un capán cangrejo. É tipo pontar o pão. Mas cangrejo. O que é que és um cangrejo? Que se diz caranguejo. 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 Está-me a soar mal? Caranguejo. É caranguejo. É palavra estranha. Caranguejo. Tipo caranguejo. Não soa bem. Há certas palavras que tu repetis muitas vezes. Percem estranhas. Tipo prateleira. Caranguejo. Olha diz-me muitas vezes prateleira. 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 O que é uma prateleira? Tenho aqui as tostinhas. Então vamos abrir. Olha. Abriu facilmente. Isso não é normal para o mercador. Abriu muito. Por norma o mercador é o escape game. Não, abriu muito facilmente. Olha estou surpreendido. Surpreendido. Snip, snip, snip. Já era a delícias do mar. Não é? Novidade. E depois que soube como é que se faz delícias do mar eu... Não vejam. Eu não fiquei fã de delícias do mar. Ai que ele preparou uma tostinha. Estou um bom colega. Sou ou não sou? Olha, tem bom aspecto. Tenho. Vamos experimentar. Não é mal. Não. É bem recheada. Tem muitas delícias do mar. É malandro isso. Se é a minha pasta preferida. Não. A melhor é frango. Atum. Paté de atum. Não, frango. Paté de atum. Não, frango. Adoro paté de atum. Para mim a frango é a melhor. Qual a forma que eu estou? Eu acho que ela é vicente. Ela tem açúcar. Não tem. Será que é açúcar? Tem senhora? Veste? Açúcar. Está aqui o vício. Pronto, já para destruir. Porquê é que fiquei assim com isto de olho? É o sucre. Não é a minha pasta preferida. Não sei se voltava a comprar. Mas se visse numa mesa, comia. Comia, sim senhor. A minha rebeu. Está arrepiudeada. É sim açúcar. É sim tocinha. Gostei disso. Açucarada. Temos aqui uma. Limonada de framboesa. Acho muito... Eu adoro a cor. Muito pink. Acho isto muito festa de aniversário vibes. Isto vai agitar antes de consumir. Isto vai arrasar nas festas de aniversário também. Acho. Não vai. Muito pink, muito colorful, muito senas. Sem gás. A cor é um bocado assim falseada. Eu sinto que estou a beber detergente. Isto parece detergente. Detergente, gente. Detergente, gente. Gostasteis? Gostasteis? Que bom trocadilho. Limonada de framboesa. É uma limonada. Tem limões. Tem que ter. É assim, porque é limonada de melans. Senão não era limonada. Senão era... Senão é framboessada. Não. É. Não. Uma limonada de melans. Tem que ser. Uma limonada de melans. Tem que ser. É obrigatório. Quando dizem, ah, é uma limonada de melancia. Mas tipo, tem limões. Senão não é limonada. Eu não acredito que estamos a ter esta conversa. Mas tipo, eu acho que é obrigatório. Para ser limonada, tem que ter limões. Já não digo nada. Já não digo nada. Neste mundo louco que viemos. Tchim, tchim. Não gostei. Eu gostei. Não fiquei fácil. Não saba caseiro. Sinto que é muito para festa de canalha. Mas a canalha vai adorar isto. A chavolada vai adorar. Ai, vai adorar. Vai adorar. Mas não ganhei a minha cena. Pronto, está tudo bem. Par, não ganhei a minha cena. Está tudo bem. Eu nunca na vida diria que isto era uma novidade. Eu já vi que já existia. Não existia, gente. É uma sandinha. De estação de cerveço. Sim. Dê-te-me. Posso contar uma história? Pode, claro. Eu uma vez que fui a um supermercado, não vou dizer qual, quando era mais novo, e comprei sim uma sandinha. Fui para a praia. Pronto. Eu fiquei com uma gastroentrite. Que eu desde esse dia, que sempre que olho para isto, lembro-me desses momentos. Mas não lembras qual era o sabor? Não. Sabes que quando uma coisa leva maionese e ovos... E levar para a praia não é... Não é muito boa ideia. Não é. A não ser que tenhas uma coisinha chamada Tania Terms. Tania Terms. Que ela fica lá conservadinha na sombronha. Não é? Eu vou ser sincero. Não é a tua primeira escolha. Minhas de atum não é a minha cena. Olha, chão, chão. Chão, chão. É uma sandinha de atum normal. É bem servida. Gosto do ovo. Tipo, não sinto que a calor... Sabes, não sinto que a saiba frigorífico. Não. Às vezes, estas santas têm assim um sabor... Um sabor assim estranho. Meio... E esta é a saiba fresco. Imagina, parece que foi acabada de fazer. Não é? Atum nunca seria a minha primeira escolha, mas é uma sandinha ok. Ok. É tipo, mediana. É ok. Deixe cimentar a de poelha. Pode ser boa. Vou gostar mais. Quem sabe. Temos mais uma sandinha. Temos a senhora. Baguete de frango. Que é também uma novidade. É lá. Ah, bem, bem recheada. Muito bem recheada. Ai. Ai. Então, alface com o sabor alimentado é para a beleza. Então, tenho ovo, alface e pasta de frango. Ok. Ok. Eu acho que isto ficava melhor com um bocadinho de tomate. Ah, eu tenho... E mozarela. Mas podes pôr. Aqui um tomatecinho e uma mozarela. Claro, eu sei. Mas uma pessoa comprou e vai provar no formato original. Agora, eu vou fazer uma coisa que é... Eu vou já experimentar de uma e... Quatro... Ah, quatro euros. Já chocaram. Mas assim, para uma sandinha não é... Ah, eu acho... Eu acho... Desculpa lá, mas eu acho um bocadinho caro. Está assim? É verdade que ela é grande. Sim. E está bem recheada. Tem muita pasta de frango. É verdade. Bem muito bem recheada. Não sei se conseguem ver. Mas ela vem mesmo com muito frango. Agora vai lá mostrar. Mas para quatro euros tem que valer. Estão a ver? Tem bem servida. Gosto da pasta. Sinto que falta qualquer coisa. Agora que me falaste do tomate e da mozarela, pensei que bem que ficava aqui um tomatezinho. Ah, demasiado simples. Quatro euros. Eu ponho aqui um bocadinho de tomate, Mercadona. Um bocadinho de mozarela. Assim, dar assim um... Um acho que bem. Não é? Não era? Até uma molhanga assim com um toque de pesto. Olha. Balei as quatro euros. Eu não balei as quatro euros. Balei. Balei as quatro euros. Eu assim não sei se voltava a comprar. É má. Não. Para mandar a barra. Eu. Mudar a minha vida. Não. Mas como? Vamos. Vamos para a salada de frutos do mar. Ok. Eu achei assim uma boa aposta. Bom, bem compostinha. Tem muita coisa. Tem massinha, tem camarão, tem aceitonas, tem cenoura, tem cebola roxa. Ah, isto... Isto é polvo? Tem polvo? Ai, não! É pota! Eles puseram pota na salada. Não me digas. Tem pota cá dentro. Ah, pá. Olha a salada de pota. Hein? Grande pota. Grande pota aqui na salada. Eu acho esta muito prática para a praia. Muito prática. E eu não acho que haja aqui nada que possa ficar secasturado. E muito fresca. Não é? Mesmo o facto de não ter molho, acaba por ser bom para levar para a praia. Sim, sim. Fusquinho. Olha, gostei desta. Olha, gostei. Uma boa opção. Olha, gostei. Gostei. Voltava a lembrar. E eu acho que é uma ótima opção agora para o verão. Estas novidades são todas para cá, tinhas? Todas. Isto é tudo para ti, mulher. Mulher, tu olha, vais arrasar agora. No verão. E passámos de uma pota para uma poca. Olha. Está tudo na família. Tudo dentro da família. Esta está as molhanga. Esta não é tão boa para a praia. Não. Esta tem que ser mais cuidada. Esta é uma poca de ponho, frango, com salsa e agúria. Tem aí milho, grão de bico, batata doce, frango, queijo feta, molho de iogurte e arroz. Diz que é queijo branco. Parece-me assim, compostinha. Parece-me ter muito arroz. Eu também acho que tem muito arroz. E há aqui uma coisa que tu não gostas muito, que é o grão de bico. O que vais fazer na tua vida? Tens que sementar. Vais assumir. Vou ter que assumir. Isto aqui parece aquele frango de kebab. Pois parece. Será que é o... Mas o kebab não é porco. É. Pronto. Isto parece um bocado o kebab. Está muito às tiras. Está assim, tipo, mesmo a kebab. Loco, 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 loco. Isto já é assim um prato com diversidade, a nível de ingredientes. Não é isso expectável. E uma coisa que eu acho que é assim um wild card aí... É batata doce. É batata doce. Eu adoro batata doce e acho que foi uma wild card. Eu não estava à espera de encontrar isso numa poca de mercadoria. A primeira coisa que disseste foi, olha, tem batata doce. Logo, convenceu-me logo. Logo. Mesmo se não gravássemos vídeo, eu ia lá comprar isto e experimentar, só porque tinha visto lá milho, batata doce e frango. Tipo, é uma combinação que eu gosto. É, mas tem muito arroz. É o mercado lá. Menos arroz. Menos arroz. Ou seja, a gente chega com a bandolha às gentes e fica assim... Depois dizemos... Ah, realmente, com mim fiquei sem fome nenhuma. Põe. Gostei de arroz. Meio quilo de arroz. Estranho, mas gostei. Estranho. Não é muito a minha cena. Ah, eu gostei muito. Gostei muito mais do que a anterior. E eu gostei da anterior. Eu acho que nunca tinha comido molho de iogurte com arroz. Acho estranho. É estranha e é isso que eu gosto nela. É estranha. Mas acho que prefiro a pó que é com salmão e tudo que eles têm. É mais a minha cena. Esta é mais a carinha do João. Batata doce, molho de iogurte... Eu vou comprar mais vezes esta. Vamos entrar nos doces. Este não é muito doce. Será que este é doce? Mas pronto, é mango, é doce. É um bocado estranho. Que é barritas com zero açúcar zanadidos sobre a manga. A manga. Será que estava manga? Vamos ver. Vamos ver. Não cheira muito a manga. Não amei. Eu sinto que não combina. Não. Sinto que o sabor de manga aqui é só estranho. Olha, não foi assim... Olha, não adorei. Não foi assim uma cena que... É, pá, achei-se um bocadinho estranho. Não voltava a comprar. Vai abaixo, vai. Não voltava a comprar. Agora vai ganhar uma válvula de Berlim. Estou a olhar para ela. Ai, ai, ai. Que é exatamente como eu gosto. Não muito alta. Com açúcar por cima. Mas açúcar granulado. Não é de empode. Bela ela. Bonita. Ah, bem servida ela. Perfeita. Única. Por que é que é nova? É nova receita. Ah, não sei. Eles tinham. Mas eles às vezes metem novidade porque mudam a receita. Sim, isso é verdade. Então escrevem novidade. Tchim, tchim, tchim. Ui. Cheio de açúcar nos dedos como eu gosto. Essa areia. Ótima. Incrível. Olha, mas é muito boa. A massa é fofinha. O açúcar tem muito. Tem. Mas é bom. É. É muito bom. Muito fofinha. Fresca, sabem? Gostei muito. Parecem quase aquelas bolas de Berlim da praia mesmo. Não é? Pá, muito, muito boa. Adorei, 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 adorei. Vale super a pena. Eu sei que é uma malandrisse, mas também uma bola de Berlim de vez em quando. É assim, é que nem todas as praias, pelo menos aqui no norte, têm bolas de Berlim. Não. Se é mais lá para baixo, aqui não há. Por isso vão à Mercadona, compram a bolinha de Berlim. Se quiserem até compra mais e depois andam lá, tipo, tão persevera. E quem sabe? Não, podes comer. Eu adoro comer. Podes comer. Ah, tu és tão bondoso. Olha, olha os judeus, cheios de açúcar. Muito bom. Agora vamos ao licor que tu quiseres trazer. Ópá, eu estou um bocado arrependido. Eu acho que isto vai ficar bom só em coqueteles e não para experimentar assim. Advertências. Diluir uma parte em duas de água ou refresco. Mais um pouquinho, sim, meu. Não tem álcool. É mesmo só para saber a melulão. Qual é uma coisa assim muito verde? Isto tem ar de quê? De sonas all? Não sei. Não sei o que estás a pensar. Sabe aquela cena que o Homer sempre trabalha? Ah, sei. Nuclear. Nuclear. Isto tem assim um ar muito nuclear, muito estranho. É muito verde. Quando as coisas têm uma coisa muito carregada, a gente se respeita sempre. Melhor ar no melão. 28% de sumo. E o resto? É o quê? Outras coisas. Onde estão os outros 70%? Coisas diversas. Fiquei no ar. Deve ser coisas boas. Fiquei no ar. Eu só imagino isto a ser utilizado assim num cocktail e muito devagarzinho para não ficar enjoativo. Não adorei. Mas não é assim... Isto parece que tinha um copo de água, caíu aquela chicleta de melão lá dentro, ou então estás a mastigar uma chicleta de melão, bebes água. Sabem esse tomas não é sabor. É isso que sabe. E nós só fizemos um bocadinho. Era o que eu estava à espera. É um bocadinho. É, é, é. Tipo, não me surpreendeu. Eu não estava à espera aqui de grande coisa daqui do licor de melão. Para quem gostar muito de melão, pá, experimentem e façam bebidas de coquetelos e... Sei lá, imagina. Um morrito de melão. Um morrito, sim. Com um splash de melão. Sabe-te que é bom? Eu acho que sim. Eu acho que um morrito de melão isto ia bem, mas tem que ser colocado com perícia. Com sabedoria. É, é. Com cuidado. É, respeitem o que está aqui escrito, mas caralho um bocadinho menos. Menos. Um bocadinho para o menos que pode ficar assim muito enjoativo. Não tem álcool, mais uma vez. Por isso, Cátia, isto é para ti. A Cátia é moça. A Cátia, quando sai à noite, já disse isto, mas se a Cátia, quando sai à noite, as pessoas que eu sei a para ela, é para que ela atua lá. Ela está, ela está nos cotos. Aquela dança, ela faz assim. Mas ela não bebe nada, ela não bebe álcool, que ela é assim para ela que conduz. Ela é divertida e não bebe uma pinga. É, por isso ela ia gostar. A Lúcia, pronto. É caipirós, que a gente tem, ó, tudo aqui para o chão. Aquela Lúcia esmeirada. É, a Cátia não. É um mocktail, assim, um morrito de melão sem álcool. Ela tem que vir o melão cocktail. Uma barrita de chocolate. Como é que eles chamam, é isso? Barras crocantes revestidas com os quatro leitos. Ok, simples. Quatro simples, um cálculo. Direitos. Para mim é um Kit Kat, mas versão large. Isto deve ser exatamente igual ao Kit Kat, a nível de sabor. Vamos comparar. A nível de aspecto, parece muito o Kit Kat. Pequem com as pombas borradas. As pombuinhas. As andronhas, borradas. A nível de sabor, sabe-me muito parecido ao Kit Kat. Vocês são. As macadona. Eles, eles para imitar. É muito parecido com o Kit Kat. Muito parecido. Nota-se a diferença. Há uma ligeira diferença no chocolate, mas eu não sei até que ponto, num blind test, eu acertava. É bom, é? E nós, quando fomos à caça de Kit Kat, na mercadona não havia. Será que eles nos ouviram? Há alguém no mercadona desse lado, atento. Será? No nosso canal. Mas eles não precisam de nos ouvir, cachorro. Eles estão sempre lá. Não, do olho. De forma resumida, é um bom chocolate, é seguro, parece Kit Kat e é bom. Pronto, é bom chocolate. O chocolate é bronco. É bronco? Então não é bronco. É bronco. É bronco. Depois é outono, depois é o inverno, depois é a primeira vez, mas outra vez é o bronco. Então não é bronco. Mas é bronco. É bronco. É bronco. É bronco. Pronto, é bronco. Está feito. Passamos do melão, há bocadinho, para melancia. Melancia, trolley. Se faz-me lembrar, sabes no Halloween, quando eles têm aqueles olhos? Sim, apá, mete-me da confusão por isso. Pronto, eu acho que é um bocado a imitar isso. Só traz quatro. Um smell forte. Para quatro, não sei caro. Mas olha, isto é chiclet ou não é chiclet? Eu tenho que saber se posso sempre mastigar e depois escupir ou não. Lá está, escape game do Mercadona, escape game. Tem mole? Tem mole? Ai meu Deus. É assim mole? Oh, oh. Olha, a deitar mole. Ai meu Deus, credo. Dá aí uma trinca e mostra ao aí. Isto é muito Halloween. É assim, olhem. Estranho. Gostou-se do sabor? Não é assim tão mau como parece. Isto sabe a goma de melancia. Pronto, literalmente, porque é uma goma de melancia, não é? Não, não gostei. Mas eu confesso que gosto mais das gomas... Estão ali. Ácidas. Ah, sim. Exato. Tem ali umas de melancia pequeninas. Eu prefiro gomas ácidas. Eu prefiro aquelas. Não adorei. Acho que a criançada vai achar piada aqui ao mecanismo e ela deitar um coisa, pronto. Mas não é uma coisa que eu penso, ai tenho que falar que não. Mas é um bocadinho morrancholho. Nem quero ver quanto é que pagamos por quatro gomas. Quatro gomas de melancia. Quatro gomas de melancia. Não sei se compensa. Não sei se compensa. Tipo, não são péssimas, mas também não sei se vale a pena comprar. Mais umas gominhas. Mais umas gominhas e tem aqui as mini de melancia e essas são muito fofas. Tem ovinhos, tem garrafinhas de Coca-Cola, tem mini melancia, tem limões, tem morangos. Acho que... Ei, não amas assim. Isto tem aqui uma forma de abrir. Ah, mas tem. Pensaram em nós? Não é um escape game. Isto só abre à frente para ir lá para colar. Olhem que fofinhas. Estão a ver? São muito fofas. Não são? Esta é a melanciazinha que o Pei está a falar e que gosta. Vamos para a melancia. Tem até um bocadinho mais sabor. Achei um bocadinho ácida, sem notar muito o sabor a melancia. É muito teno o sabor. Muito teno. Quero agora ver o de Coca-Cola. Mas sabia mal mesmo que aquela coisa borrachada de verde... Será que sabe a Coca-Cola? Não sabe mais a Coca-Cola. Não, sabe. Olha, é um bom pato mix. E é bom para ter assim em cima da mesa, numa festa de aniversário da criançada, a criançada toda à volta da mesa, a tirar umas pequeninas gominhas. Achei conceitos, gosto de ser mini, de um packaging que dá para fechar. E agora, uma pessoa faz assim, se ele de garantia. Se ele de garantia. Olha. Está fechado. E se era assim. Olha que bem se dado. Hã? Que categoria? Não abriu. Agora temos o último produto. Oh... Eu não sei que ele é tão grande. Ele é enorme. E este vamos ter que partilhar com todo o pessoal cá de casa. Ele é enorme. Ele vai dar tipo dois dias para nós conseguirmos terminar. Mas tem um bom aspecto. Tem um aspecto. Vamos calmo. Cookies and Cream. Cookies and Creams. Que tem muitas camadas pelos vistos. Ok. Como nós, moleque. Nós também temos muitas camadas. Olha. Que bela porcaria que tu fizeste. Olha. Porcaria que tu fizeste. De acaso, sabe que ias fazer o meu... Pronto. Como já podem ver, o Pedro nunca é a pessoa que no aniversário corta o bolo para ninguém. Porque... Estão a ver? Tem assim várias camadas. Ai meu Deus, sobre tudo. Cheira bem. Cheira a Cookies and Cream. Cookies and Creams. Oral. Isto tem muita nata. É que eu acho. Sabe mais a Cream do que a Cookie. Gostava que soubesse um bocadinho mais a Cookie. Também acho. É mau, não? Mas não é o meu bolo preferido deles. Não. A verdadeira deles é muito bom. E para não falar de bolacha, que não é de bolacha, que é de... Acho que é doce de leite. Doce de leite. Ai é tão bom. Meu Deus. O bolo de bolacha deles. Isso sim é um crime. Foi aqui umas novidades muito diversificadas. Vamos ver o nosso top. Ok. Diz o teu top, depois o meu top. Então, o meu top 1, sem dúvida... Vais-a por ordem? Vou. Sem dúvida. Bola de Berlim. Concordo. Tá bom. Acho que em primeiro lugar foi a melhor novidade. Bola de Berlim, muito boa. Muito boa mesmo. Depois, logo a seguir, eu meti a salada de frutos do mar. E eu vou meter a Poké. A Poké, pronto. Estava à espera. E depois, meto assim um bocado empatado o chocolate tipo Kit Kat e as mini gomas. Ah, ninguém não sabe. Por acaso eu não ia pôr as gomas. Ia pôr o Kit Kat. É. Eu se tivesse que escolher só um, metia o Kit Kat. Gostei. Porque é assim, o que é que eu me imagino a comer mais vezes e a comprar mais vezes? Exatamente. São estas três coisas. Damos a nossa recomendação para vocês experimentarem. Espero que tenham gostado deste vídeo. Nós adoramos sempre experimentar as novidades do Mercadona. É sempre um vídeo muito fixe para nós gravarmos. Se viste até aqui, comentem... Opa, é o clássico. O clássico. Corações verdes em honra do Mercadona. E já sabes. Na dúvida. Atira a moeda. Tchau. 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 Tchau, tchau. Malocotão. Malocotão. Tchau. Malocotão não é peço. É, João. A gente... Melão, melão. 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 O meu coração do melão. Melão, melão, melão. O coração do melão. Melão. Tchau.